O telefone colocou novamente Fui atender, e não é o meu amor Cheguei a minha parte, a minha parte não cantava comigo Me chamar, me chamar Me chamar, me chamar Com o coração, me entende, me acorde A cor da sensão, ela é uma da minha queima Ela é meu estado, me inspirar, minha parte, a minha tensão Fui atender, e não é o meu amor Sou do amor, eu sou a mãe Com ela, eu sou um anjo Com ela, eu sou criança Eu sou a paz, eu sou a voz Eu sou a paz, me chamar, me chamar Com ela, eu sou um anjo Com ela, eu sou um anjo Com ela, eu sou um anjo Vou lhe chorar, porque eu entendi minha ordem Trabalho feito, com a água da minha guerra Para meu estado, eu me sinto a minha paz Vou lhe chorar, lhe chorar, lhe chorar Vou lhe chorar, lhe chorar, lhe chorar, lhe chorar Vou lhe chorar, lhe chorar, lhe chorar, lhe chorar Eu sou a paz, eu sou o amor, mas me cansa Até depois, estou novamente Fui acender, meu filho, meu amor, meu Será que essa era o instante do seu carbozinho? Fui acender, lhe chorar, lhe chorar, lhe chorar Olha aí, a melhor peça do trabalhador Voltando isso aqui, ó Voltando a da fora do índio lá Vamos lá! E o melhor em São Marroca aí, hein? Vamos lá, vamos lá! Oi! Ela é minha, minha Eu sou o meu dela Ela é o meu amor E eu sou o amor do meu dela E o sol do ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar Amanheceu um dia Chegaria Hoje eu sou o meu da noite E pensando o meu da noite Ela é minha reina Eu sou o dedinho dela Ela é o seu amor Eu sou o amor do Deus Música 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 Música